Existe um rio, Senhor Que frui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde Ele passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Por onde o mar é o seu Nos leva à vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber um Teu rio, Senhor Só se a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte Tu és o rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que frui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Onde Ele passar Por onde o rio passar Tudo vai transformar Tudo vai transformar Pois leva Pois leva a vida do próprio Deus Neste rio, Senhor Neste rio, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas Fonte de águas Fonte de águas Fonte de águas Tu és a fonte, Senhor Eu quero beber do Teu rio, Senhor Se a sua sede Se a sua sede Lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber na Tua fonte Fonte de águas finas Tu és a fonte, Senhor Rio de vida, Tu és a fita Sem Senhor, nada se compara a Ti Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Dá-nos de beber, Senhor Dá-nos da Sua fonte, Senhor Eu quero beber na Tua fonte, Senhor Nós temos fome, nós ansiamos por Ti, Senhor Quero beber na Tua fonte, Senhor Fonte de águas finas Tu és a fonte Amém? 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 Amém?